Olá pessoal do canal, hoje eu venho trazer um bolinho de cenoura que é muito simples de fazer, mas ele tem algumas dicas que eu vou passar para você, para que o seu bolo não fique pesado a massa, que ele fique fofinho e gostoso. Então esse bolo é bem simples de fazer, eu vou usar o liquidificador, aqui eu tenho uma cenoura grande, uma das dicas que você tem que cuidar é a quantidade de cenoura que você vai colocar no bolo, não pode ultrapassar 300 gramas de cenoura, então quando você for no mercado, você já pesa no máximo 300 gramas, tá? Se você colocar mais, você pode arriscar o seu bolo a não ficar fofinho, então tenha cuidado. Outra coisa, você não pode usar nenhum produto gelado, porque senão o seu bolo não vai crescer. Se a cenoura estava na geladeira, você retira uma meia hora antes, mais ou menos, para que ela não fique gelada. Então essa cenoura que eu tenho aqui, ela tem 260 gramas. Vou cortar ela aqui para ajudar na hora de triturar, eu não tirei a casquinha dela, porque essa casquinha aqui também tem vitamina, eu só higienizei ela, lavei bem lavadinha, retirei essas partes escuras das duas extremidades e pronto. Tá, dei uma picada nela, agora aqui no liquidificador eu vou colocar meia xícara de óleo ou 100 ml, tá? Vou colocar aqui, vou colocar também uma xícara de açúcar. Essa xícara que eu estou usando, a medida dela é de 250 ml. E vou colocar aqui também a cenoura, que tem que ser no máximo 300 gramas. Vou colocar também 4 ovos tamanho médio. E vou levar para bater essa mistura durante 2 a 3 minutos. Essa cenoura tem que ficar bem trituradinha. Vou levar lá e já mostro para vocês. Então aqui já bati os 2 minutos, até que eu notasse que a cenoura ficou bem trituradinha. Usei a potência máxima do liquidificador. Agora vou colocar aqui para a tigela. Olha que cor linda, gente, que maravilha. Agora aqui nessa mistura eu vou acrescentar a farinha de trigo. Já peguei uma peneirinha aqui e uma xícara por enquanto. Essa xícara é a mesma que eu medi os outros ingredientes, de 250 ml. E vou peneirar a farinha e misturar. Pronto. Agora agora é só misturar essa farinha. E agora vou colocar mais uma xícara. Então total de 2 xícaras de farinha de trigo. Agora vou colocar aqui o fermento de bolo, que pode ser uma colher de sopa ou uma tampinha cheia de fermento. Vou colocar aqui e vou misturar. Pronto. Aqui eu vou usar essa forma, mas pode ser qualquer forma, até mesmo aquelas redondas. Essa aqui tem 20 cm aqui, por 30 cm assim. Então eu vou colocar a massa aqui. Misturo bem. Eu já pré-aqueci o forno a 180 graus, uns minutos antes. Agora vou levar para o forno para assar. Olha só gente, essa delícia de bolo. Levou em torno de 40 minutos a 180 graus. Agora eu vou fazer uma cobertura bem simples para esse bolo. Então aqui na tigelinha eu coloquei uma xícara de chocolate em pó. Coloquei 3 colheres de sopa de água. E 2 colheres rasas de manteiga ou margarina. Vou levar para o micro-ondas essa mistura. E já trago para mostrar. Você pode usar também uma panela e misturar até que ferva e depois desliga. Então gente, já fiz a caldinha de chocolate. Então gente, eu falei até ferver essa mistura. Na verdade não é até ferver. É até a manteiga ou margarina ficar diluída, tá? Então vou colocar aqui por cima do bolo. Pronto gente, já coloquei a cobertura. É importante que você coloque essa cobertura quando o bolo já estiver frio. Agora a gente vai cortar essa delícia. Olha a fofura, gente. Vê se pode uma coisa dessas. O cheirinho aqui está maravilhoso. Faz aí, gente, para a família, para as crianças. Vai fazer sucesso. Então agora chegou a hora mais gostosa, gente. Saborear essa delícia. Então vamos ver como está essa massa. Olha gente, que bolo lindo. Olha essa cor. E agora vamos experimentar, gente. Olha esse bolo. Está me dando água na boca. Olha a fofura. Olha isso. Não tem erro, gente. Se vocês seguirem as dicas que eu passei. Ó. Não tem erro. Bolo fofinho. Tá? E agora eu vou experimentar. Gente, ficou maravilhoso. Um beijo e tchau, gente.